Neste vídeo vamos determinar a soma dos ângulos externos de um certo polígono. Eu vou considerar aqui um polígono qualquer, assim mais ou menos desenhado ao caso. Vou fazer aqui, não sei, assim, depois assim, depois assim, temos aqui 1, 2, 3, 4, vamos fazer 5, 6 lados. Aqui estamos a considerar um polígono com 6 lados, mas na verdade podíamos considerar com um número qualquer de lados. Esta fórmula vai ser válida para um polígono com um número qualquer de lados. Então, quando temos um polígono destes, nós temos aqui uma série de ângulos que chamamos os ângulos internos. Vou representá-los aqui a laranja. Então temos este, temos este, temos este, temos este, temos este, temos este. Então, vou também dar-lhes nomes, vou chamar este A, B, C, D, E e F. Temos aqui todos estes ângulos chamados ângulos internos. O que se passa é que a soma dos ângulos internos depende do número de lados do polígono. Eu vou escrever aqui. Portanto, se tivermos, aqui neste caso temos 6 lados. Portanto, temos 6 lados. Normalmente chamamos N ao número de lados. Vamos dizer que N é igual a 6. E temos uma fórmula que nos diz que a soma destes ângulos internos vai ser N menos 2 vezes 180. Portanto, a soma dos ângulos internos vai ser N menos 2 vezes 180. 180 graus. Reparem que se for, por exemplo, um triângulo, se for um polígono com 3 lados, então vai ser, aqui o N vai ser 3 e, portanto, vai ser 3 menos 2, ou seja, 1 vezes 180. Esta fórmula está a dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Se for um quadrado, ou seja, N igual a 4, vai ficar aqui 4 menos 2, ou seja, 2, vai ficar 2 vezes 180. Quer dizer que se for um quadrado, ou um retângulo, qualquer polígono com 4 lados vai ter, como soma dos ângulos internos, vai ter 2 vezes 180, ou seja, 360. E por aí adiante. Por exemplo, aqui neste polígono nós temos 6 lados, portanto, a soma dos ângulos internos vai dar 6 menos 2, ou seja, 4 vezes 180. Vamos assumir que conhecemos esta fórmula. Mas o que nós queremos fazer neste vídeo é uma coisa diferente. O que nós queremos fazer neste vídeo é analisar a soma dos ângulos externos. O que é que são os ângulos externos? Se nós prolongarmos aqui estas retas, vamos criar aqui certos ângulos e vamos prolongá-las todas, de certa forma, na mesma direção, como se fosse aqui um moinho. Então, vamos ter este ângulo, vamos ter este ângulo, vamos ter este ângulo e vamos ter este ângulo. Então, temos aqui os nossos ângulos externos. E aqui é importante chamar a atenção que isto só faz sentido para um polígono que seja convexo. O que é que é um polígono convexo? É um polígono em que estes ângulos, de certa forma, não entram para dentro. É um polígono que sempre que nós temos dois pontos aqui dentro deste polígono, nós podemos uni-los com o segmento e esse segmento fica sempre dentro do polígono. Ou seja, é um polígono que não tem reentrâncias. Sei lá, por exemplo, isto aqui seria um polígono que não é convexo. Para estes polígonos, o que estamos aqui a fazer não é válido. Portanto, estamos sempre a trabalhar, vamos supor que estamos sempre a trabalhar, neste caso, com um polígono convexo. Portanto, dado um polígono convexo, neste caso com seis lados, nós formamos estes ângulos, os chamados ângulos externos. Vamos dar nomes a estes ângulos, ou seja, aqui ficámos no F, vamos chamar este G, H, I, J, K, L. Então, temos aqui os nossos ângulos externos. E o que nós queremos ver é quanto é que vale a soma de todos eles. Quanto é que vale G mais H mais I mais J mais K mais L. Então, e o que é que acontece agora? Vamos começar aqui pelo ângulo G. Temos aqui este ângulo G. Nós observamos o seguinte, é que o B mais G tem de dar 180 graus, porque estes dois ângulos aqui, estes dois ângulos são suplementares. Portanto, a soma deles tem de dar aqui 180. O que quer dizer que o G vai ser 180 menos o B. Ou seja, aqui vamos ter 180 graus menos o B. Isto vai ser o G. Vou colocar aqui um parênteses para indicar que isto tudo é o valor do G. Agora, podemos fazer o mesmo para o H. Reparem que o H mais o C também vai ser 180. Estes dois também são suplementares. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o H vai ser 180 menos C. Vamos ter aqui mais 180 graus menos C. Depois, o I é suplementar com o D, o que quer dizer que, da mesma forma, o I vai ser 180 graus menos o D. Mais 180 graus menos o D. Depois, o J é suplementar com o E, o que quer dizer que o J vai ser 180 graus menos o E. Depois, o K, o K é suplementar com o F, portanto, vai ser 180 graus menos o F. E, de forma análoga, o L vai ser 180 graus menos o A. Agora, reparem. Estes parênteses que nós pusemos aqui, nós pusemos-los, mas, na verdade, não tinham de estar ali. Nós só os pusemos para enfatizar o facto de que isto aqui vai ser igual ao G, este aqui vai ser igual ao H e por aí diante. Reparem que podemos tirar os parênteses, porque isto aqui são só somas. Então, podemos dizer que isto aqui vai ser o quê? Vai ser 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180. Vai ser 6 vezes 180. 6 vezes 180 graus. E, depois, o que é que sobra? Sobra aqui o menos B, o menos C, o menos D, etc., que nós vamos também juntar todos, mas vamos pôr o menos em evidência. Então, fica menos B, mais C, mais D, mais E, mais F, mais A. Então, temos aqui o quê? Aqui dentro deste parênteses, na prática, nós temos a soma dos ângulos internos. Reparem, o B mais o C, o B mais o C, mais o D, mais o E, mais o F, mais o A. E nós sabemos quanto é que isto vale. Porquê? Porque temos aqui esta fórmula. Esta fórmula que nos dá a soma dos ângulos internos diz-nos quanto é que isto tem de valer. Reparem que, neste caso particular, nós estamos a trabalhar com um polígono com 6 lados. Portanto, aqui o N vai ser 6. Portanto, vai ser 6 menos 2 vezes 180. Ou seja, 4 vezes 180. Isto vai dar o quê? Vai dar 6 vezes 180 graus menos 4 vezes 180 graus. Bom, e agora podemos pôr aqui estes 180 graus em evidência. Fica 6 menos 4. Ou seja, 6 menos 4 vai dar 2. Portanto, fica 2 vezes 180. Isto aqui vai dar 2 vezes 180 graus. Ou seja, 360 graus. O que é algo surpreendente. Porquê? Porque a soma dos ângulos internos deste polígono depende do número de lados, mas a soma dos ângulos externos não depende do número de lados. dá sempre 360, independentemente do número de lados. Nós aqui fizemos este exemplo aqui com um polígono com 6 lados. Mas podíamos ter feito com 7, com 8, com um número qualquer de lados. Iriamos ter sempre aqui 360 graus. Ou seja, eu vou escrever aqui a soma dos ângulos externos de um certo polígono dá sempre 360 graus, independentemente do número de lados. O que é algo, de certa forma, surpreendente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí